Oi, oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Cirotti, sou consultor de segurança da informação e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de testes de segurança na esteira de desenvolvimento web. Então, basicamente, eu vou começar falando algumas coisas muito óbvias, para contar uma historinha para vocês desde o princípio. Então, eu vou começar aqui do contexto do desenvolvimento de software, da evolução do software como um todo. Vou falar um pouquinho da minha carreira e dos meus ângulos de vista com relação ao desenvolvimento. Vou falar um pouquinho dos problemas principais que eu vejo no desenvolvimento como um todo, da evolução das ameaças. Vamos ver também alguns exemplos de vetores de ataques que podem ser utilizados por códigos frágeis. E tem também no finalzinho um bônus, algumas recomendações para vocês no desenvolvimento no cotidiano. Então, trazendo aqui um pouquinho do contexto, desde o início da web, tem havido uma evolução muito grande de tecnologias, de ferramentas, de tudo basicamente. A ampliação do acesso das pessoas e tudo isso em um ritmo cada vez mais acelerado e acelerando a todo momento. Então, a gente tem um aumento exponencial na quantidade de pessoas que têm acesso à internet. A gente tem uma maior facilidade de publicar e de gerenciar conteúdo através de blogs, mídias sociais, tutoriais, YouTube. A gente tem uma série de informações disponíveis para qualquer pessoa acessar. A gente tem também uma constante mudança no desenho de portais e de sites. Cada dia aparece uma tendência nova de desenho, uma tendência nova de como disponibilizar as informações em um dispositivo ou outro. Tem também, na minha visão, uma grande alteração no paradigma de páginas web que eram estáticas, ou seja, era só um conteúdo HTML, sem nenhuma programação envolvida. Era apenas demonstrar, de fato, uma página estática. E hoje a gente tem todo o código dinâmico, não só da programação, mas também como requisições assíncronas. Não somente você vai precisar mais atualizar a página para cada operação que você fizer. As pessoas que são um pouquinho mais antigas aí do meio lembram muito bem que qualquer alteração que tinha que fazer tinha que mudar a página. Agora você clica num botão, ele muda a caixinha, dentro da mesma caixinha que estava anteriormente, já carrega o conteúdo novo. E isso realmente é uma mudança que houve de lá para cá. Existe também uma necessidade de mostrar as informações em diversos formatos diferentes, para diversos dispositivos diferentes e diversos sistemas operacionais diferentes, coisa que não existia no começo da web. E existe também a inserção de novas linguagens, técnicas, ferramentas, frameworks dos mais diversos, que a cada dia nascem cinco. E também uma segregação das aplicações, uma camada de dados, uma camada de apresentação, uma camada de negócio. E que trouxe também uma programabilidade muito maior do front-end. Anteriormente só tínhamos um nível de programação no back-end, ou seja, no código que está executando ali por trás do site. Hoje a gente já consegue, através de JavaScript, JQuery, AngularJS, diversos outros frameworks, a gente consegue programar um pouco mais do front-end. E a gente tem também a dispersão dos dados em todo o mundo. Uma coisa que também a gente não tinha anteriormente. Tinha um servidor, e o servidor tinha todos os arquivos do site, e tudo aquilo ficava ali, não era tão disponível para as pessoas. E aqui tem um pequeno gráfico mostrando um pouco dessa evolução. A gente teria ali no começo, em 91, o HTML1, que não tinha basicamente nada no navegador. Isso foi evoluindo para os dias de hoje, e cada dia aparecem mais bolinhas ali, conforme o gráfico vai mais para a direita. E a tendência é continuar assim. Esse meio de tecnologia é um meio que desenvolve diariamente, e a tendência é que a gente tenha, de fato, cada vez mais recursos para isso. Outra coisa também é que essas mudanças rápidas, elas trazem múltiplas oportunidades, mas elas também trazem riscos adicionais. que muitas vezes a gente nem se dá conta de que existem. Em primeiro lugar, a gente tem ali a popularização de recursos em nuvem. Qualquer pessoa hoje pode ter uma hospedagem na nuvem, pode ter arquivos, um site, qualquer conteúdo. Um aumento na demanda dos profissionais de TI, em conjunto com o aumento de oferta de cursos superiores de TI. Antigamente a gente tinha dois, três cursos diferentes, hoje a gente tem 40 cursos de TI que todos servem para as mesmas funções, na verdade. A pessoa que faz qualquer curso de TI pode trabalhar em, basicamente, qualquer área da tecnologia da informação como um todo. O cara pode se formar em redes e trabalhar com segurança, ou trabalhar com desenvolvimento, ou pode se formar em análise de sistemas e trabalhar com o pen-test ou com análise de segurança. Então a área de TI é uma área muito ampla e também muito generalista até o momento. Algumas outras oportunidades e riscos seriam o desenvolvimento ágil, os frameworks que são utilizados para isso. Há também uma mudança acelerada nas características das gerações. Aí eu estou falando de geração de pessoas mesmo, geração X, Y, Z, os millennials. A tecnologia cada vez mais rápida traz mudanças cada vez mais impactantes e mais rápidas para as gerações também. Nós estamos vendo mudanças de gerações a cada dois, três anos. Uma coisa muito rápida. E a partir daí, então, também vieram a identificação e o amadurecimento de boas práticas de mercado. Coisas que não existiam, de fato, quando o mercado não existia. Conforme o mercado vai amadurecendo, vão se criando novas boas práticas e se entendendo um pouco melhor de como isso funciona, apesar do rápido desenvolvimento. E mais recentemente, tem uma busca pela retomada da privacidade e da proteção dos dados. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a minha carreira e por que eu estou aqui hoje falando com vocês. Com a evolução da tecnologia, eu atuei em diversos campos diferentes, em diversos momentos da minha carreira. Eu comecei a desenvolver sites aos 16 anos, por aí, e fazia tudo em HTML. Não sabia nada de programação. Na época eu tinha um site de séries, que baixava as séries em RMVB, todos os episódios, aí tinha as legendas que tinham que buscar e tal. Eu tinha um site desse tipo. E aí, para cada episódio, de cada série, eu tinha um HTML daquela página. Ou seja, quando eu quisesse mudar qualquer coisa daquela página, eu teria que mudar todos os episódios que eu tinha publicado anteriormente. Uma coisa bem trabalhosa, para dizer o mínimo. E aí eu tinha um bom nível de inglês e já tinha acesso à internet, o que me ajudou muito. Ou seja, todo o conteúdo que eu precisava buscar, eu conseguia acessar. E quando eu consegui, de fato, utilizar um conteúdo dinâmico, uma linguagem de programação e um banco de dados para poder trazer ali os episódios em uma página, em um template só, eu fiquei fascinado. E isso me trouxe para o universo de TI. Eu fiz o único curso de TI que estava disponível na minha cidade. Eu sou de Curveiro, em Minas Gerais, que é uma cidade de cerca de 70 mil habitantes. Só tinha um curso de TI, que foi o curso que eu fiz, que era análise e desenvolvimento de sistemas. E esse curso, ele me forçou muito a desenvolver áreas que eu não teria desenvolvido sozinho, na internet e com o inglês. Além disso, eu aprendi também muitas coisas específicas com relação ao desenvolvimento de aplicações para simuladores de voo e para aplicações para cooperativas de crédito. Que, na verdade, a questão de simulação de voo foi o que me trouxe para a Campus Party. Através disso, eu consegui começar a participar nesses eventos mais na parte dos simuladores de voo, mesmo. Fiquei aqui na CPBR, em São Paulo. Lá tem uma área legal de simuladores de voo que você pode pilotar o avião ali e tal. Então, é uma área que eu ficava e que me ensinou bastante pela complexidade, como é diferente você desenvolver uma aplicação para rodar em um avião do que para um site, de fato. E comecei a trabalhar profissionalmente na área aos 21, com aplicações web para cooperativas de crédito. E precisei sair da minha cidade porque não tinha mais para onde ir, não tinha mais muito o que aprender naquele local. E a partir disso, eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com consultoria de segurança. E hoje eu presto serviço, através da minha empresa, para grandes empresas do Brasil e filiais de empresas do exterior que também atuam aqui. E ao longo desse tempo, eu fiz muita coisa na área de TI. Eu fui digitador, tinha um papel escrito lá, eu digitava isso no computador. Eu fui designer gráfico, fazia convite de casamento. Eu tive uma loja de montagem e manutenção de computadores, fiz um curso técnico para isso. Até hoje tem um servidor de hospedagem, que teria ali um gerenciamento de servidores e de aplicações web. Fui voluntário em grandes eventos também, como a Copa do Mundo, uma palestra de TED, também fui voluntário nas Olimpíadas, tudo na área de TI. Fui professor de curso técnico, coordenador pedagógico, tradutor e claro, e eu diria até principalmente, usuário de tecnologia. Não somente o usuário de tecnologia, mas o usuário crítico de tecnologia. Eu consigo ali, através dessas várias experiências que eu tive, identificar vários problemas diferentes em diversos níveis e solucionar, buscar um entendimento e uma solução para esses problemas, que é o que eu faço profissionalmente. Eu trouxe até uma bolinha aqui, demonstrando o tanto de coisa que eu já fiz dentro da área. Por isso, eu consigo ter um senso crítico muito grande. Dentro do meu trabalho atual, muito do que eu faço envolve avaliar a maturidade de ambientes tecnológicos, auditar processos, sistemas e bancos de dados, específicos de segurança ou de TI, executar testes de segurança e, ocasionalmente, para não falar em todos os projetos, eu deixo um scriptzinho para poder fazer o trabalho mais braçal, para otimizar um pouco o trabalho. E aí eu trouxe alguns pensamentos do meu cotidiano para poder discutir com vocês. Os conhecimentos em TI, acho que isso não é surpresa para ninguém ainda, deixaram de ser um diferencial. Isso há muito tempo. E hoje elas passam a ser uma obrigatoriedade. Quase não existem funções mais, a não ser o trabalho braçal, de carregar peso, em que você não mexa no computador. O atendente do hotel mexe no computador. A mocinha da faxina, ela precisa atualizar os quartos no computador. ou recepcionista. Enfim, diversas funções, mesmo não relacionadas à TI, envolvem o uso de tecnologia. E você ser um analfabeto digital hoje limita muito, quase que impossibilita, a tua atuação em um trabalho razoável. Meu pai, por exemplo, era vendedor. Ainda é vendedor. Ele não sabe mexer em computadores ainda. Ele está se esforçando para aprender a mexer em smartphones. E ele não consegue atuar mais como vendedor porque ele não tem conhecimento de tecnologia. Por quê? Você vai trabalhar em uma loja que tem venda, você precisa hoje saber mexer no computador e operar um sistema. Você não consegue mais ter aquelas funções em que você só tinha um papelzinho, assinava e executava toda a operação através daquilo. Então, a TI passou a ser uma área técnica também com boa remuneração, não ótima, mas boa, e com oportunidades e incentivos adicionais para os estudantes. Ou seja, a TI passou a ser uma área um pouco mais interessante do viés financeiro. E isso trouxe uma quantidade de alunos que tinham um pouco mais de interesse financeiro na área de TI, que não é bem o que acontece na realidade. Então, a qualidade da mão de obra, em geral, você tem uma expansão muito grande na necessidade de pessoas atuando na área, mas você tem que utilizar de profissionais cada vez menos aptos, menos qualificados para aquilo, engessam muito as empresas. Ou seja, ou elas contratam as pessoas desse tipo, ou elas acabam não contratando. E, além disso, a TI tem se ramificado em muitos e muitos galhos. Você tem hoje, além do que eu já falei, de auditoria, consultoria, segurança, redes, programação, front-end, back-end, a gente tem ali 50 diferentes áreas em que você pode trabalhar com TI. E esses ramos vão se abrindo cada vez mais. Aí entra a inteligência artificial, análise de dados, big data, e diversas outras áreas que também estão sendo abertas todos os anos. E o movimento de digital, essa questão de você dar mais possibilidade para o usuário resolver os seus próprios problemas, é legal do ponto de vista de otimização, de funcionamento, de operação, mas você também dá mais poder para o usuário. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso, que ele pode utilizar esse poder para fins maliciosos. Aqui a gente tem um gráfico apresentando aqui a quantidade de vagas de interessantes e concluintes nos cursos de TI de 97, se não me engano, de 2006 até 2013. A gente vê que mais do que dobrou a quantidade de ofertas de cursos e de alunos dentro dessa área. E aí falando um pouco dos problemas que isso trouxe. As empresas precisam, principalmente as startups, elas precisam de velocidades muito altas para as adaptações. Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de software. Essa aceleração, essa velocidade que as empresas precisam, nem sempre é acompanhada de uma qualidade que é necessária para isso. Mesmo em empresas grandes, empresas estruturadas, para as quais eu atuo como consultor, a utilização da metodologia de executar antes de planejar e de implementar antes de documentar, tem encontrado diversas dificuldades, principalmente com relação à verificação de controles gerais de TI e sistemas e auditoria como um todo. Ou seja, eu preciso fazer um trabalho de auditoria em um sistema, o sistema não tem documentação, porque a empresa tinha que entregar aquele sistema e aquele sistema ficou do jeito que estava. Ele só tem funcionalidades, mas não tem nenhuma documentação, não tem nada que suporte as evidências para o auditor garantir que aquele sistema é íntegro e que segue todos os requisitos de qualidade necessários. Alguns dos problemas principais que eu vejo é publicação de mudanças sem rastreabilidade ou sem autenticação ou aprovação, não identificação do conteúdo que foi subido em um pacote para a produção em cada mudança, ausência de rastreabilidade nas operações realizadas por fora do sistema, ou seja, às vezes é preciso dar uma marretada no banco de dados? Sim, precisa. Mas isso também precisa ser controlado. Porque se eu pegar um relatório do sistema e extrair o banco de dados e houver uma diferença, eu preciso que isso seja explicado e que isso esteja documentado para que eu, de fato, confie naquele sistema. Outra coisa, a utilização de dados quentes em ambientes de homologação e desenvolvimento. Aquela questão básica do programador, eu já fui programador também, então sei muito bem o que é isso. na minha máquina funciona. Ah, beleza, então tira o servidor, bota a tua máquina lá e deixa o cliente acessar. Mas, enfim, esse tipo de problema geralmente é resolvido baixando a base de dados de produção para homologação e desenvolvimento e tentando resolver o problema lá. Mas isso traz um risco muito grande com relação a essas informações que estão disponibilizadas ali. Além disso, também acontece muito fazendo alterações diretamente no ambiente de produção. Ou seja, houve a necessidade de fazer uma mudança emergencial, o desenvolvedor não fez isso em desenvolvimento, não fez isso em homologação, foi direto no servidor de produção, alterou o código lá e mandou bala. Não teve registro de mudança, não teve registro de incidente, não teve nada. Além disso, a utilização de micro serviços publicados e APIs sem autenticação, uso de requisições sequenciais também abrem muito as portas para extração de dados. Ou seja, se eu tenho um ID de usuário incremental 1, 2, 3, 4, 5 e eu consigo, e sem precisar me autenticar, eu consigo acessar um site e ver o dado de um usuário e pedindo o dado do usuário seguinte, eu consigo extrair todo o banco de dados da empresa. Então, isso é um desafio muito grande com relação às APIs, principalmente. Mais problemas. A priorização de alterações de design em detrimento de funcionalidades sistêmicas. A gente vê os sites mudando o template a cada 2, 3 anos e as alterações que precisam ser realizadas de funcionalidades nunca acontecem. Então, a gente tem um novo template. A gente vê isso, inclusive, com sistemas operacionais. A gente tem um novo template que é mais bonito, mas que tem menos recursos. Diretamente, toda semana, eu preciso perguntar ao Google para onde foi parar tal função do sistema operacional na versão mais nova, por exemplo. Porque eu conseguiria acessar um botão por ali e o botão sumiu. Foi para uma interface gráfica mais bonita, mas eu não tenho mais acessibilidade. Muita coisa está indo para a linha de comando. Nem tem acesso por interface gráfica mais. Então, isso ocasiona uma grande quantidade de links mortos que deveriam se referir à versão antiga do site e entram bugs novos que não existiam na versão anterior e os bugs antigos também não foram solucionados. Ou seja, só mudei a casca do site, todo o conteúdo continua do jeito que estava, inclusive com alguns podres a mais. em alguns casos, os bugs são tão frequentes e tão simples que as empresas conseguem, inclusive, é um caso real isso, um colega precisava emitir uma passagem aérea, não estava conseguindo emitir a passagem aérea pela companhia, pelo site da companhia, estava tendo erro, tentou diversas vezes, diversos navegadores diferentes, e teve que ligar para lá para poder fazer o suporte. A atendente de call center tinha o script pronto para resolver o problema. Ah, o senhor vai apertar F12, o senhor vai entrar nessa tela, o senhor vai limpar o cache, o senhor vai fazer aquilo, e o senhor vai reiniciar o computador e vai funcionar. Tá bom, ele fez isso e funcionou, perfeitamente. Agora, quanto tempo leva para uma empresa atualizar um script de atendimento e treinar os funcionários de call center para resolver um problema desse tipo? Há quanto tempo que esse bug está convivendo dentro desse site? Sendo que, ao invés do desenvolvedor atacar o problema, causa a raiz disso, a gente acaba fazendo isso pelo atendimento, que precisa de uma pessoa, precisa de uma posição de atendimento para estar auxiliando aquela pessoa. Então, o que me leva a crer que cada vez mais os testes de software estão sendo realizados de uma maneira não efetiva. E que nem sempre os desenvolvedores ou sequer os prestadores de atendimento técnico utilizam as aplicações. Outro exemplo concreto, o aplicativo de banco, que eu precisava fazer uma liberação para utilizar o meu cartão múltiplo, que era de crédito e débito. E a atendente informou que eu precisava alterar o limite do débito dentro do aplicativo. Eu falei, moça, não existe uma função de alterar o limite do cartão de débito dentro do aplicativo. Não, de fato não tem. Mas, isso me levou a crer que ela não usa o aplicativo. E em muitos desses casos, principalmente quando a gente trabalha profissionalmente em desenvolvimento de softwares, a gente não usa aquele software que a gente desenvolve. Isso é um problema porque a gente não estressa tanto o uso das aplicações como o usuário final o faz. Que é uma pessoa que está ali todos os dias colocando dados diferentes, de fontes diferentes, em momentos diferentes. E ele, de fato, está testando o software. Por isso, a grande importância dos testes alfa, dos Open Beta, para poder testar a aplicação com o público um pouco maior antes da liberação. E alguns problemas deveriam ser acessados todos os dias. E o bug continua vivendo ali. E aí, falando um pouco de evolução das ameaças, tem esse pequeno gráfico aqui que é bem famoso, que ele mostra o histórico das ameaças cibernéticas desde 1980. qual era a complexidade em 1980 das vulnerabilidades e qual era a dificuldade que os atacantes tinham para poder explorar isso. Então, se a gente pode ver aqui, essa linha azul, pessoal, é o nível de conhecimento exigido para que se explore uma vulnerabilidade específica. E a seta vermelha, a linha vermelha, é a dificuldade, a complexidade desse ataque. Então, no começo, a gente tem ali a tentativa e erro de senha. Tenta um 2, 3, 4, se não for um 2, 3, 4, é admin. Acabou. Era esse o hack anteriormente. Todo o roteador, todo o switch, tudo vinha com a mesma senha. Só precisava acessar o site do fabricante e ver qual era essa senha. Hoje, a gente tem diversos ataques diferentes. Temos APTs direcionadas, temos Spare Phishing, temos bots, temos uma diversa quantidade de ameaças diferentes e complexas que não exigem um nível de conhecimento grande do atacante. E é justamente o que eu venho falar nesse próximo slide. O envolvimento de cada vez mais pessoas, as ameaças também precisaram evoluir para acompanhar os controles de segurança que estavam sendo implementados. Essas ameaças ficaram mais complexas, e mais simples de se executar. Ou seja, apesar de ser muito complexo como que funciona uma ameaça, é só apertar um botão hoje que ela funciona. Inclusive, existem sistemas operacionais completos, ferramentas dedicadas para a exploração de vulnerabilidades, aulas e tutoriais de diversos tipos para qualquer atacante, qualquer pessoa que quer ser um hacker consegue acessar fazer vários cursos e aprender isso em questão de alguns dias ou semanas ele consegue explorar alguma coisa que ele consiga encontrar. Então, os malware desenvolveram de credenciais padrão e senhas fracas para malware direcionados, APTs, bots e outros. E o conhecimento era mais restrito. Quase não tinha internet, quase não tinha livros a respeito de internet, de cibersegurança, então, as pessoas que tinham acesso a esse conhecimento eram as pessoas da área. Hoje, com a disseminação desse conhecimento, qualquer pessoa pode acessá-lo. Então, outra coisa que eu percebo é que as ameaças estão sendo forçadas a sair do mundo cibernético. O que significa que o controle de segurança mais falho que está acontecendo é o fator humano. Ou seja, eu não consigo mais invadir um site através de exclusivamente de recursos tecnológicos. Estou supondo, a ferramenta mais fácil de se invadir qualquer coisa é através da engenharia social, através da comunicação com as pessoas. E eu, inclusive, me impressiono muito, mesmo sem ter um treinamento extensivo em engenharia social, da quantidade de informação sensível que pode se conseguir pelo telefone. Você liga para uma pessoa diretamente no celular, você sabe quem que é, você fala um ou dois nomes, ah, eu falei com fulano e com ciclano e eles me direcionaram para poder fazer essa pergunta para você. Eu preciso entender isso e isso e isso da aplicação. Como é que funciona? A pessoa fala. Ela não sabe quem eu sou, ela não sabe de fato se eu trabalho onde eu falei que eu trabalho, e ela começou, ela começa ali a dissertar a respeito de como que funciona a aplicação. Inclusive, posso pedir ali, ah, me manda um print da aplicação, me passa a senha de tal usuário. Possivelmente, seria possível chegar lá. Então, tem uma frase recente que eu vi esses dias, o maior risco de segurança, o seu maior risco de segurança é você. Não há antivírus melhor ou pior do que a pessoa que está operando o computador. Eu não uso antivírus há, sei lá, 15 anos. Não uso antivírus. E não pego o vírus. E ao contrário, minha mãe, minha irmã, minha namorada, todo mundo usa antivírus parrudo pra caramba e consegue infectar a máquina. Eu não entendo como que isso é possível, cara. Mas, enfim, você é o firewall mais importante pra sua segurança. Com isso, os ataques hackers, eles deixaram de ser ataques exclusivamente tecnológicos e eles estão voltando a ser crimes tradicionais. Aí eu tô falando de fraude, furto, extorsão, entre outros. Ou seja, você tinha ali um objetivo de invadir pra fatores financeiros ou pra se mostrar ou simplesmente pra prejudicar alguém. E hoje a gente tem fatores de fato antigos, não são nada novos. O hacker hoje, inclusive, nem precisa ter conhecimento de como hackear um sistema pra poder invadir uma empresa. Basta ele saber se comunicar, perguntar e o que perguntar e pra quem perguntar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos com isso em mente, tá? O primeiro ali da esquerda, de cima, é de um cara que foi no McDonald's e descobriu como que pede sanduíche de graça. Ele pedia um sanduíche de 1 dólar e 10 e ele pedia pra tirar a carne, era 1 dólar, se não me engano, o sanduíche, ele pedia pra tirar a carne e o sistema devolvia pra ele 1 dólar e 10. Ou seja, ele pediu 10 hambúrgueres, devolveu as 10 carnes e ficou com 1 dólar de troco, pediu um sanduíche de 1 dólar de graça. Aí veio 10 sanduíches sem a carne e um sanduíche com a carne, de graça, não pagou nada. Outra coisa, a questão dos patinetes elétricos aí, não sei se vocês ficaram sabendo das pessoas que trocaram o áudio dos patinetes, que foi uma questão engraçada também, você desbloqueava o patinete e ele falava monta em mim. Hackearam os áudios e trocaram isso pra zoar mesmo. A gente tem o clássico, que é a fraude de cartões de crédito e a comercialização desses dados. Aqui no olhar digital, na parte de baixo, a gente tem a questão do sim swap, que na verdade não tem nada a ver com hacking, é a falsidade ideológica, é você se passar por outra pessoa pra poder fazer um chip no nome dela e utilizar isso pra fins ilícitos. Não tem nada de hack nisso e ainda assim a gente chama isso de hack, como pode ter acontecido com o ministro Moro, como acontece com diversas pessoas aí pelos golpes de WhatsApp. Tem também ali no meio, abaixo, a história de um cara que criou um QR Code pra poder voar de graça. Ele fazia o QR Code, colocava lá os dados dele e ia pro aeroporto e voava pra onde ele queria. E também conseguia entrar nas salas VIP dos aeroportos sem pagar nada. Só chegava lá, gerava o QR Code, está aqui. Isso também não envolve tantos conhecimentos assim em hacking, como que funcionam as coisas. É só você baixar um aplicativo e gerar o código e você está dentro. A lábia. Você conversa, mostra aquilo ali e está dentro. E no último é o esquema, a fraude do suporte técnico. Isso é muito forte nos Estados Unidos, em países que falam inglês principalmente. Aparece um pop-up que fala que seu computador pegou um vírus pra você ligar pra central e você precisa pagar pela licença do Windows e eles te roubam basicamente. Então, assim, são crimes antigos que utilizam-se de tecnologia e que estão sendo chamados de hacker. Então, aí a questão que eu deixo é onde que acaba o hack cibernético e onde começa o hack tradicional. O que não deveria ser considerado como hack, mas sim como alguma exploração ou algum crime pra vantagem própria. E aí eu trouxe pra vocês alguns exemplos de vetores e de ataques. Mas no... Eu não vou abrir o site aqui, acho que eu nem tenho tempo. Mas pra poder instruir vocês de o que não fazer quando publicar o site. no primeiro a gente tem um site que já antes de você fazer o login ele já fala que as senhas são compostas de seis números. Ou seja, se você vai fazer um ataque de força bruta nesse site você já sabe exatamente o que você tem que tipo de dicionário você tem que montar pra poder acessar isso. Eu sou da filosofia em que se você se você tem uma credencial errada seja nome de usuário ou senha você manda uma mensagem ou a credencial ou o nome de usuário ou a senha tá errada. Geralmente a gente tem os dois, né? Fala, ó o usuário é verídico mas a senha tá errada. Ou o contrário. Eu acredito que não se deve divulgar nenhum dos dois. Porque se você divulga se uma pessoa tenta fazer um acesso e ele vê e ele recebe um erro de que a senha tá errada mas o usuário funciona ele já tem o nome de usuário que funciona que ele pode começar a atacar ou ele pode comercializar esse dado futuramente. Ou seja seria ali uma precaução extrema. Agora se o cara não sabe nem o usuário nem a senha dele vai precisar procurar um atendimento presencial ou um call center pra poder mostrar a identidade ah, você é você mesmo tá aqui eu receto sua conta. e outra coisa a respeito disso é com relação a validação de senhas as senhas costumam ser criptografadas no banco de dados e as senhas não costumam ser criptografadas pelo cliente eu vejo isso muito na maquininha de passar o cartão de crédito quando você digita uma senha errada quanto tempo leva pra ele ver que tua senha tá errada? Nada ele dá mensagem de imediato ele não fica processando ele não vai no servidor e vê se a sua senha tá errada ou não o que significa que ele foi no servidor baixou a tua senha criptografado ou não e colocou naquele POS naquele terminal de venda né isso não é a situação ideal a situação ideal é que você digite a sua senha no POS seja 1234 o POS criptografia essa senha mande isso pro servidor e o servidor vê aquele bolão de letra criptografado esse bolão criptografado é o que eu espero receber dessa senha? sim e aí você valida se a criptografia que é aquele texto todo bagunçado for qualquer coisa diferente a senha tá errada você não precisa descriptografar a senha pra poder validar e você também não deveria mandar a senha pro cliente pra que ela seja validada lá é uma questão um pouco mais de boa prática pra implementação de autenticação aí o próximo site esse seria bom eu demonstrar deixa eu ver se eu tô com a internet aqui quantos de vocês são desenvolvedores profissionais? quantos são estudantes? legal vocês já ouviram falar na ferramenta desenvolvedores do browser? é o F12 basicamente você aperta F12 ele traz pra você aqui todo o código fonte da página inclusive com uma rastreabilidade pra você enxergar o que que tá acontecendo isso é muito útil pra debugar o site mas também pode ser utilizado pra manipular a página por exemplo essa página tem um botão desabilitado tô clicando no botão o botão não funciona vocês não tão vendo o que eu tô mostrando né gente o botão tá desativado pra eu ativar esse botão eu posso simplesmente clicar com o botão direito aqui e em inspect e o site me mostra pra aquele botão deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui porque senão eu não consigo enxergar também pessoal ok aqui tá o botão create account ele tá desativado eu consigo ver quais são os atributos que tão dentro desse botão aqui é um input type submit com o nome create account ele tá disabled eu removendo esse disabled aqui o que que acontece o botão fica ativo apareceu o botão ou seja se eu não tiver uma verificação desse tipo de que os dados estão sendo verificados eu mando o formulário com as informações que eu quiser tá outra outra questão interessante também aqui é o exemplo de um site de viagens de passagens aéreas uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me adianta muito tempo eu vim aqui pesquisei uma passagem ele traz pra mim todos os argumentos bonitinhos aqui quero ir de Brasília pra Lisboa dia 5 do 5 de 2020 e voltar no dia 16 pra que que eu vou aqui no formulário sendo que eu já tenho todos os inputs aqui se eu mudar isso aqui só mudo o código de aeroporto ou a data ou qualquer coisa eu consigo ter acesso a página isso é ótimo pra mim tem alguns sites que eles não mostram isso aqui pra você mas por mais que ele trafegue essa informação pelo post isso pode ser visualizado por um leitor tem um um componente do do Firefox principalmente que chama live http headers você consegue ver tudo que está trafegando pelo site inclusive forjar uma outra requisição ou seja se eu precisar fazer uma autenticação enviando nome de usuário e senha eu fazendo por get que é dessa forma ou eu fazendo por post se eu não tiver criptografia eu vou conseguir ver os dados tá e aí é uma questão muito mais importante que a gente tem alguns sites por exemplo esse buscador chinês que ainda não usa criptografia recentemente o Chrome está marcando esses sites como não seguros quando eu faço essa pesquisa aqui nesse site basicamente o que eu pesquiso está disponível para todas as pessoas que estão conectadas na minha rede de Wi-Fi ou seja se eu tenho Wi-Fi em casa e eu faço uma pesquisa em um site que não utiliza criptografia todo mundo que está conectado na minha rede consegue ver exatamente o que eu estou pesquisando tá eu não preciso invadir a sua máquina basta eu pegar o sinal do ar que está sendo transmitido e simplesmente ler o que você está fazendo eu até tenho um exemplo espero que eu não instale esse software aqui na máquina só de entrar é meio perigoso tem essa extensão aqui que ela grava o que você está pesquisando eu posso digitar aqui pesquisa e aí eu tenho aqui as informações de todas as requisições tá isso esse componente é só para a minha máquina mas existem outros componentes por exemplo o Wireshark ou aplicações diferentes em que você consegue fazer isso para a rede inteira porque esse é o grande problema de rede Wi-Fi todos os dados tem que passar por todo mundo se eu não tenho uma criptografia dentro do que está sendo comunicado ali qualquer pessoa que está conectada nessa rede e aí está a grande periculosidade da rede de aeroportos se tem pessoas conectadas a qualquer de qualquer origem pessoas diferentes conectadas se você acessa esse site faz essa pesquisa em um Wi-Fi de aeroporto provavelmente se uma pessoa tem o Wireshark ligado ali dentro o sniffer ali dentro ele vai conseguir ver tudo o que você está fazendo tá por isso que as pessoas falam para vocês tomarem cuidado com o Wi-Fi mais um esse aqui é legal uso bastante também eu estou mostrando para vocês alguns exemplos práticos de como essa ferramenta é poderosa isso aqui é um site que tem você precisa assinar para poder ler quem nunca recebeu um link de alguma matéria tentou entrar e poxa eu tenho que assinar o site para poder acertar isso mas aí você pode vir aqui no inspect de novo você pode ver que na verdade o código todo o texto toda a notícia ela está aqui embaixo eu não vou conseguir pesquisar isso agora mas a notícia está aqui embaixo eu tenho só uma camada aqui em cima tampando isso então eu posso vir simplesmente em inspecionar achar aqui qual que é esse quadrinho dá um delete ainda tem um branco deixa eu deletar isso aqui também apareceu alguma coisa só não consigo descer a página mas aí eu posso vir aqui no comecinho provavelmente tem uma trava aqui news blocked no screw era classe pronto está aqui consigo ver a notícia sem nenhum problema isso aqui não traz dano nenhum para o site eu não estou hackeando nada do servidor só estou mudando como que os dados aparecem na minha máquina é importante frisar isso outra coisa interessante é o google hacking que é você utilizar o google para poder identificar possíveis alvos que é basicamente você pode ir no google e pesquisar index of senha .txt esse index of nada mais é do que uma lista dos arquivos que estão naquela página geralmente quando você não tem nada naquela não tem uma página principal um index naquela página ele pode carregar isso para você e qual que é o perigo disso aqui a gente tem um site de um um banco que faz financiamentos também que tem isso aqui eu consigo vir aqui e ver tudo que ele faz aqui dentro tem nada aqui eu já olhei não tem risco mas se tivesse algum script aqui em php por exemplo ou aspx ou qualquer outro código que execute dentro do servidor se eu vier aqui com o botão direito e colocar em salvar o link como eu tenho acesso ao código fonte da aplicação é isso aqui calma aí eu estou pedindo para duplicar ele não está indo aqui bem eu tenho a lista de pastas aqui nada sensível eu já olhei isso antes se eu tiver algum arquivo aqui dentro clicar em salvar o link como eu tenho acesso ao código fonte disso deixa eu ver se tem mais exemplos aqui é de um banco eu não explorei isso mas era mais para poder mostrar para vocês a importância da autenticação no back-end isso aqui é a minha conta nesse banco eu tenho um limite de cheque especial de 50 reais quando eu vou alterar esse limite de 50 reais a validação que ele faz é isso aqui se o valor que eu digitei for maior do que o número do limite máximo que é essa variável aqui em cima 50 reais ele me dá um retorno falso ou seja se eu alterar isso daqui para colocar o limite que eu quiser e mandar validar por essa validação do front-end ele vai passar eu não verifiquei se isso tem no back-end provavelmente tem porque a gente está falando de um banco de uma instituição séria mas isso daqui é para poder mostrar para vocês a importância de você ter uma validação no back-end como eu demonstrei com relação ao botão ali para você de fato entender receber os dados que você está esperando deixa eu passar rapidinho para as recomendações que o tempo também já está se esgotando primeira recomendação utilizar criptografia inclusive para as aplicações da rede interna se a gente está falando de rede Wi-Fi interna qualquer pessoa conectada vai conseguir ver as requisições que estão sendo enviadas para as aplicações ou seja se a pessoa entrar dentro da sua empresa pedir a senha do Wi-Fi para a recepcionista e você tem uma aplicação crítica sem criptografia dentro ele vai conseguir visualizar o que você está mandando para a aplicação inclusive pode conseguir mandar alguma requisição forjada para ele também outra questão é somente aceitar requisições do próprio servidor do local host não aceitar requisições de outros IPs e se possível autenticar esse cliente com base em um certificado isso se chama autenticação mútua autenticação de cliente é fácil de encontrar a documentação a respeito disso mesmo que exista validação no front-end valide todos os inputs no back-end de novo porque para evitar esse tipo de problema do carinha vir aqui e bypassar tudo isso outra coisa tenha em mente que muitos dos seus usuários são pessoas que trabalham com TI que tem conhecimento em TI e são pessoas que podem ser ex-funcionários da companhia que podem ter uma noção boa de como a aplicação funciona internamente ou seja você precisa tomar cuidado que você não está fazendo aplicação só para leigo é um grande mal das pessoas de TI acharem que não existem mais pessoas de TI eu por exemplo ligo para o atendimento de TI para o helpdesk de vez em quando e falo olha, meu Wi-Fi não está conectando aí a pessoa me responde ah, o senhor foi naquele íconezinho perto do relógio e apertou para poder ver se está conectado na rede Wi-Fi aperta lá que vai aparecer uma caixinha aí eu tenho que explicar moça, eu sei já tentei já desativei o adaptador ativei de novo já dei um flush no DNS já dei um flush no IP não está funcionando ah, você é de TI né? sim, sou de TI tá bom, vem cá na mesa então porque só vai resolver lá se eu tentei resolver não consegui tem que ser lá mesmo ou seja é um dos males das pessoas de TI e eu também faço isso muitas vezes é você explicar muita coisa de TI para uma pessoa que pode se dar de TI inclusive é uma coisa que a gente não lembra quando a gente está desenvolvendo que as pessoas podem ter maldade sim e podem entender como que aquilo funciona e pode ser um ex-funcionário P da vida que está pronto para poder ferrar com a aplicação também outra sugestão que eu tenho para dar para vocês é que para utilizar a força da comunidade para identificar bugs e oportunidade de melhoria dentro das aplicações aí eu estou falando de GitHub de Bitbucket não precisa você publicar o seu código para poder utilizar isso você pode simplesmente criar uma página lá para as pessoas que puderem reportar bugs ou sugerir melhorias olha eu acho que esse site podia ter isso ou na página tal tem um bug assim assim assado talvez você não consiga tendo em mente que o desenvolvedor não utiliza muito a aplicação uma coisa que você possivelmente não teria percebido antes e outra coisa que eu não não consigo entender é os change logs das aplicações sempre é correções e melhorias correções de bugs e melhorias o que você fez nessa aplicação eu quero saber o que tem de novo você vai atualizar o aplicativo no Android ou no iPhone por que eu vou atualizar isso eu quero saber o que tem nessa aplicação seria interessante a gente ter um pouco mais de transparência com relação a isso outra coisa utilize um ofuscador de criptografia no código fonte mesmo para as aplicações compiladas porque existem descompiladores e se a sua aplicação não tem uma ofuscação de código você consegue refazer o projeto da aplicação e entender o código de fonte da aplicação por inteiro com base nisso quem não souber o que é pode só pesquisar também o que é um ofuscador de código implementar autenticação em múltiplas etapas baseado em dispositivos aquela chave USB ou aplicativo o Google Authenticator o Alt ou Microsoft ao invés do SMS para evitar o problema de sim swap hoje a pessoa faz um chip no seu nome ele tem acesso a todos os aplicativos inclusive não precisa de senha a maioria dos aplicativos só precisa desculpe só precisa da validação do SMS implemente mecanismos de defesa em profundidade como por exemplo ReCapture isso é um pouco mais avançado mas é uma parte legal não sei se vocês já repararam isso no ReCapture quanto mais você erra mais desafios você tem que acertar ReCapture é aquele tipo assim selecione as imagens que tem semáforo aí você coloca uma imagem errada você vai ter que resolver duas imagens agora se você errar de novo vai ter que resolver três se errar de novo agora é palavras agora aumentou o nível isso é importante você aumentar esse nível de desafios para as pessoas para que você consiga proteger as aplicações de acessos indevidos se precisar extrair bases de dados inteiras identifique-as unicamente o que seria isso? adicione um registro falso mude algum dado calcule algum hash e grave isso em algum lugar olha, a base de hash tal ou com dado falso tal foi enviado para fulano ou ciclano se essa base vazar você consegue rastrear de onde saiu isso substitua a autenticação de usuário senha por chaves assíncronas com proteção por senha uma vez eu criei um servidor na nuvem linux e deixei a autenticação do usuário root habilitada remoto e autenticação por senha dentro de duas horas tinha 296 tentativas de acesso eu não tinha nenhum serviço publicado eu não tinha nenhum site associado simplesmente foi algum robozinho pegando ip aleatório que respondia e tentando fazer o login com credencial padrão você desabilitando o acesso do root e você ativando o acesso por chave isso nem chega no teu servidor o servidor pergunta eu preciso da chave se o cara não te passa a chave se nem passa dali isso ajuda muito para os servidores web servidores em nuvem utilize as ferramentas de analytics para identificar problemas como conteúdo mais acessado alguma notícia ou vulnerabilidade que está linkando para o seu site identificar links mortos a gente tem uma questão aí muito forte com relação a big data mineração de dados mas a gente não consegue simplesmente entender que o cara por exemplo já comprou um produto e ele não precisa receber o e-mail marketing daquele produto mais são verificações mais fáceis que poderiam estar sendo feitas mas que a gente está apostando aí inteligência artificial para poder resolver as coisas sendo que existem muito mais fatores simples que a gente pode resolver com as tecnologias tradicionais também não que a inteligência artificial não seja uma fonte de dados extra importante também se não houver necessidade de usar programação não use use html você tem uma página institucional que fala olha nós somos uma empresa que foi criada em 2005 coloca uma página html não precisa usar php não precisa usar csharp nem nada porque você está diminuindo a superfície que as pessoas podem te atacar realize varreduras de vulnerabilidades e testes de invasão periodicamente ou quando houver alguma alteração significante evite o uso de libs componentes e plugins mesmo de terceiros porque isso é muito visado por hackers o cara vai hackear uma libe ou um componente que está instalado em 50 mil aplicações isso é muito visado isso pode sensibilizar sua aplicação também nos últimos passos aqui siga as recomendações da entidade responsável pela sua linguagem de programação seja csharp ou java tenha um mantenedor ali que tenha as boas práticas de segurança para desenvolvimento evite comentários explanatórios que as pessoas se as pessoas tiverem o código fonte da sua aplicação ele pode entender como isso funciona de maneira mais fácil verifique e monitore todos os campos de entrada de dados principalmente aqueles que permitem que se envie arquivos para o servidor por exemplo coloca aqui o seu pdf e tal isso é uma porta de entrada para o seu servidor se o cara subir um script em php e depois acessar a pasta ele vai executar esse script em php dentro da tua máquina isso é uma vulnerabilidade muito séria e eu já sofri com isso e a última dica é instalar um web application firewall que é um af que é uma ferramenta que é um pouco mais cara mas que previne a maior parte das vulnerabilidades principalmente pelo comportamento das ameaças ele consegue verificar qual é o comportamento normal da aplicação e barrar qualquer coisa além disso então fica aqui o meu obrigado está aqui o meu e-mail pessoal para quem tiver mais dúvidas e o link rapidamente tem alguma dúvida tem dois minutos eu consigo responder tem microfone tem microfone ali boa tarde boa tarde boa tarde deixa eu te perguntar naquela questão que você mostrou aquele macete para tirar aquele bloco caso você tenha assinatura na questão dos adblocks que eu costumo utilizar por exemplo porque hoje em dia o youtube está uma carniça você assiste um vídeo cinco minutos propaganda cinco minutos propaganda então a gente utiliza muito o adblock só que quando você vai entrar em alguns sites específicos ele não te permite utilizar porque o adblock está acionado eu conseguiria utilizar daquela mesma forma inspecionando para tirar essa opção do site me barrar ou eu teria que desativar mesmo o adblock você consegue tirar qualquer coisa do site com base nisso você consegue tirar por exemplo tem a propaganda aqui eu quero tirar isso eu venho aqui e deleto mas é um processo manual o adblock ele faz isso muito melhor mais alguma? pode pegar mais uma rapidinho? já tem depois então pode ser? obrigado pessoal obrigado de bogeví Obrigado.